Santa Teresinha, minha querida Santinha, tornou-se serva querida e a Jesus entregou sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santinha das Rosas, compreendeu em vida que o caminho mais curto para o céu é o caminho do amor. Caminho que ela, em sua autobiografia, A História de uma Alma, chamou de A Pequena Via. Nessa novena, iremos objetivamente refletir com vocês o que significa caminhar pela pequena via de Santa Teresinha em nove temas. Hoje o segundo dia da nossa novena. O tema é Pequena Via, um ato de amor. Santa Teresinha construiu a sua pequena via com pequenos gestos de amor. Para isso, ela precisou lutar muito com seu gênio forte e teimoso. Decorrente de ser a caçula e a pequena órfã que perdeu a sua mãe aos quatro anos, numa família cujas irmãs eram mais velhas do que ela. Teresinha foi a filha mimada da família Martã. Ela era o centro da família e tanto seus pais como suas irmãs faziam todas as suas vontades. Ao entrar para o Carmelo, aos 15 anos, com permissão especial do Papa, ela enfrentou resistência das irmãs no Carmelo, por ter quebrado a regra da idade mínima. Diante disso, das provocações que sofria e demais ofensas, explícitas ou veladas, ela não reagia e oferecia cada agressão a Jesus como uma pequena penitência. Assim ela trilhou sua pequena via até o céu. Peçamos hoje a Santa Teresinha, que nos deu o dom da paciência em família para suportarmos os pequenos conflitos que nela enfrentá-los. Ó querida Santa Teresinha, que em família e em sua curtíssima vida aprendeu a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e na simplicidade. Nos ensine hoje a sermos mais humildes, mais compreensivos, mais pacientes, mais misericordiosos e, acima de tudo, mais apaixonados por Jesus. Por sua intercessão, junto ao seu amado Esposo, peço-lhe a graça. Peça com fé, meu irmão, minha irmã. Apresente a sua oração, o seu desejo, a sua necessidade, a sua vida, a sua família, essa redescoberta da pequena via, para que assim, contando com a intercessão de Santa Teresinha, estejamos mais pertos do céu. Amada Santinha das Rosas, rogo-lhe ainda que por sua intercessão Aprendamos a buscar as coisas do alto, nos libertando das coisas terrenas, a quem somos tão apegados. Amém. Santa Teresinha, ajuda-nos, neste segundo dia da nossa novena, a percorrermos este caminho de santidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Santa Teresinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te aguardo amanhã, para o terceiro dia, aqui no Canal da Família, neste mesmo horário. Amém.